Em 80 anos de atuação no Rio Grande do Sul, o Senai já formou mais de 5 milhões de pessoas com cursos de capacitação e aperfeiçoamento. No último ano, houve um aumento significativo das matrículas de cursos técnicos, tanto no presencial quanto à distância. Para falar sobre esse novo cenário, essa nova realidade, nós estamos recebendo o Carlos Arthur Traim, que é diretor regional do Senai. Seja muito bem-vindo, seu Carlos. Obrigado. Para falar aí de uma instituição muito consolidada, que faz parte da história, que é o Senai, 80 anos em 2022, 80 anos de história, de caminhada e milhares de profissionais capacitados. Sem dúvida. O Senai completa neste ano, em nível nacional, 80 anos. O Senai do Rio Grande do Sul tem a mesma idade e esses números de 5 milhões são formados aqui no Estado. Então, anualmente, nós formamos algo em torno de 90 mil profissionais para a indústria, justamente procurando adequar essa formação à necessidade industrial. Nesse último ano, houve um aumento bastante significativo, bastante importante, por cursos técnicos. Isso se dá em função de uma nova realidade, de um novo mercado de trabalho que se apresenta com características diferentes em função de ter passado por uma recessão, por uma pandemia, por uma crise mundial? Sem dúvida. A indústria nacional sofreu uma grande recessão recentemente, mas agora ela vem se desenvolvendo. Está produzindo cada vez mais e melhor, e isso requer profissionais habilitados. Ao mesmo tempo que existem grandes vagas, grande número de vagas não cobertas, nós temos muitos desempregados no Brasil e no Rio Grande do Sul. O que nós precisamos é justamente de profissionais que se qualifiquem a essas vagas, a essa ocupação, nessas ocupações que a indústria requer. E é nisso que o Senai pode ajudar numa grande variedade de cursos, cursos de iniciação profissional, de aperfeiçoamento, de qualificação, ou cursos técnicos e até mesmo cursos de nível superior. Essa é uma grande reclamação que existe na atualidade. Existem as vagas, tem uma demanda e que ela não é suprida em função dessa falta de qualificação profissional. Essa seria a grande dica, assim, para quem está em busca de voltar, até para voltar ao mercado de trabalho, uma especialização, uma qualificação para poder ocupar essas vagas que estão aí à disposição e que hoje não existe esse profissional capacitado para isso. Sem dúvida. Mas, atualmente, a indústria, no mundo e no Brasil, se discute muito a adoção das tecnologias habilitadoras, da chamada indústria 4.0, manufatura avançada. São novas tecnologias que estão sendo incorporadas no sistema produtivo da indústria para produzir mais e melhor, com menos. Isso requer um outro profissional, um outro perfil de profissional que nós ajudamos a formar. Mas, as pessoas precisam se qualificar nesses cursos. Hoje, atualmente, Simone, nós temos no Estado 6 mil vagas de cursos abertos, não só entre os cursos técnicos, também variados outros cursos, para justamente, rapidamente, formar esse profissional e deixá-lo apto para ocupar uma dessas vagas, que a indústria, de fato, necessita. Agora, especificamente, falando dos cursos técnicos, e nós prestamos essa modalidade, tanto na forma presencial, como na forma semipresencial, nós aumentamos em muito esta oferta de cursos. E um dado extremamente importante é que 8 em cada 10 egressos desse curso se colocam no mercado de trabalho. Isso é um dado muito expressivo para quem quiser, realmente, encontrar uma vaga de trabalho na indústria gaúcha nacional. 80 anos de história, a exemplo de tantas outras instituições, para se manter firme, atuante, presente, crescendo e fornecendo toda essa capacitação, criando essas oportunidades, o Senai também teve que se modernizar. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o Senai foi criado pela indústria, é mantido e gerido pela indústria. Isso nos dá uma força muito grande, nós estamos muito próximos dessa indústria, sabemos quais são os requisitos, a indústria nos cobra esse desenvolvimento, mas nós emergimos dessa crise, justamente dessa época de pandemia que nós vivemos, renovados. Tanto na prestação de serviços de tecnologia e inovação, e fazemos e crescemos muito nessa área, como também a oferta de vários cursos com os mais variados perfis profissionais, para atender justamente essas necessidades da nossa indústria. Carlos Traim, que é diretor regional do Senai, agradeço a sua participação conosco aqui no Rio Grande Record. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.